Shalom, igreja. Tudo bem? Bom, o apóstolo Alexandre nos apresentou, né? A maioria de vocês nos conhece. E, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus profundamente no meu coração. Porque, não por estar aqui em cima hoje, mas pela transformação que Ele fez na minha vida. E hoje nós vamos saber um pouco, dentro da palavra, o que Ele vem fazendo através da minha vida. E é o que Deus espera que todos nós venhamos a fazer. Amém? E agradeço também ao apóstolo Alexandre e a profetisa Cátia por essa oportunidade de estar falando do nome santo de Jesus. É uma coisa que, às vezes, a gente não espera e a gente não pede. Mas, como Ele mesmo falou, Jesus chama. Cabe a nós, ouvido atento, né? Ao Espírito Santo, para que a gente ouça o Seu chamado e faça a Sua obra conforme a Tua vontade. Amém? Temos alguns visitantes aqui hoje? Não. Todos à casa. Todos à casa, né? Glória a Deus. Jesus me deu um tema para essa palavra que... que ela diz assim, quero dar frutos através de Jesus. Guardem bem isso. e eu vou começar dizendo uma coisa muito especial. Deus é perfeito em tudo. Em tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz e tudo o que Ele fará. Não é verdade? Desde o princípio da Sua criação, Deus fez todas as coisas em perfeição. O universo, a terra, a água, o sol, as plantas, os animais, mas o mais incrível foi o homem. O mais perfeito, o homem. Porque nós somos semelhança deles. Nós somos semelhança deles porque, desde o princípio, Jesus estava com Deus. E Ele também é Deus. Então, eu fico imaginando, nós somos perfeitos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Só que nós erramos contra Deus várias vezes. Nós pecamos. E por muitas oportunidades, nós saímos da presença de Deus. E isso não lhe agrada. E Jesus tem chamado a nossa atenção diariamente, através da palavra, ou de uma pregação de um dos nossos pastores. Pois bem, por mais que nós sejamos a mais perfeita criação de Deus, nós também somos a que mais damos trabalho para Deus. Fato é que Ele mandou Seu Filho amado para que morresse por nós na cruz e nos redimir do pecado. Olha só. Chegamos a um ponto que Jesus, com amor tão grande, Ele enviou Seu Filho para nos redimir do pecado que causamos ao mundo, à humanidade. E que desagrada a Deus. mas eu gostaria de fazer uma ilustração na mente de todos vocês. Vamos imaginar uma planta, uma árvore frutífera. Essa árvore, ela tem um princípio, né? Todos sabem disso. Ela é uma pequena semente que ela é plantada num solo. Esse solo, se ele for fértil, ela vai brotar com mais facilidade e muitas vezes, se o solo não é tão fértil, ela luta, mas consegue brotar, nascer, florescer, dar frutos. Olha só que interessante. E no mundo espiritual, não é diferente, não é verdade? Quando nós recebemos a Santa Palavra de Deus, essa semente, ela cai no nosso coração e dá frutos. Obviamente que a gente vai ter lutas diárias, nós vamos ter situações em que precisamos contar muito com a ajuda dos irmãos e principalmente de Deus. E assim, a gente vai crescendo espiritualmente ao ponto de dar frutos. E é sobre esse fruto que Deus quer falar conosco hoje. Eu gostaria de pedir para vocês que não olhem para mim e olhem apenas para Jesus. Quem está aqui é um homem, mas quem fala com vocês é o Espírito Santo. Eu creio em nome de Jesus. Gostaria de pedir para vocês abrirem comigo e compartilhar a palavra em João 15. Nós vamos ver do versículo 1 ao 8. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. João 15, Jesus aqui faz uma parábola sobre uma videira. E ele diz no versículo 1, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. a semelhança do ramo e secará e o apanha, lança no fogo e queima. Se permaneceres em mim, aleluia, as minhas palavras permanecem em vós. Pedires o que quiserdes e vós será feito. Nisto é glorificado o meu pai em que deis muito fruto e assim vós tornareis meus discípulos. Tremendo essa passagem, nós vamos primeiro ficar aqui nesses oito primeiros versículos e vamos entender um pouco o que Jesus está falando conosco nessa noite. É um estudo que eu creio que todos nós conhecemos, mas Jesus ele fala da mesma forma ou de forma diferente com cada um de nós e cada vez que ele fala ele acrescenta algo superior, algo tremendo, algo sobrenatural nas nossas vidas se nós crermos. Amém? Então aqui Jesus diz eu sou a videira verdadeira. Jesus não fala eu sou uma videira ele fala eu sou a videira. Isso quer dizer que Jesus está falando e se referindo que ele é único a única fonte de vida a única fonte de vida para essa árvore frutífera. O que nós precisamos entender? Se ele é a única não existe outro caminho a não ser Jesus. Então nós temos que a partir daqui observar apenas essa fonte focar nessa fonte e seguir rumo a essa vida que ele fala e nos oferece. Tremendo porque ele também diz que meu pai é o agricultor aqui ele diz que Deus ele cuida de nós Deus ele está conosco o tempo todo ele está cuidando de nós no dois todo ramo que estando em mim não der frutos ele o corta isso é interessante porque nós que já somos cristãos nós temos que ter esse entendimento que a conversão ela é diária a conversão não é apenas falar eu aceitei Jesus eu fiz uma oração confessei ao nome de Cristo como meu único verdadeiro e suficiente salvador e eu estou salvo a verdade é que a conversão é diária a conversão ela é algo que nós temos que estar totalmente conectado com Jesus totalmente conectado com os reinos dos céus através de uma intimidade que só nós e ele pode saber só nós e ele conhecemos porque eu não sei da intimidade de cada um de vocês com Cristo eu sei da minha e sei que tenho falhas mas sei também que ele cuida de mim para que eu cresça para que eu venha a dar frutos melhores do que eu estou dando amém que todos nós podemos tomar posse do que Jesus diz nessa palavra ele corta para que para que a gente tenha uma sobrevida para que a gente venha com mais força para que nós conseguimos dar mais fruto do que havíamos dado ou estamos dando então nesse caso Deus ele nos corta para que ele possa cuidar para que nós viemos a dar esses frutos no 3 vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado isso é muito claro para nós porque Jesus ele fala conosco o tempo todo Jesus ele fala conosco através de uma folha que cai Jesus ele fala conosco através de um louvor Jesus ele fala conosco através de uma palavra Jesus ele pode falar conosco em todas as situações eu tenho o testemunho da minha vida que Jesus falou comigo na doença de meu filho que hoje não está comigo mais está com a glória na glória do pai Jesus usou a boca daquele menino para falar palavras que não tinha como eu ou ele saber se eu não fosse o próprio Deus mas eu não vou falar disso hoje eu não vou dar testemunho disso eu vou dar testemunho de Jesus eu quero falar hoje de Jesus em outra oportunidade se eu tiver eu falarei isso no 4 permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o poderei dar aqui Jesus ele está dizendo aquele que permanece em mim aquele que vem a mim e permanece comigo esse terá um crescimento em todos os setores da sua vida principalmente espiritual e começa a dar frutos eu falo em todos os setores porque muitas vezes Deus ele pode fazer algo sobrenatural da vida de cada um Deus ele pode pegar por exemplo uma pessoa simples humilde que não tem nenhuma condição torná-la suficientemente com uma boa quantia de dinheiro para que ajude outras pessoas que estão na mesma situação dele Deus ele pode pegar um coração endurecido ele pode a quebrantar e despertar nesse coração um amor tremendo vindo da parte de Deus que ele vai devolver aquilo que Deus lhe deu de uma maneira sobrenatural levando o amor dele para aquelas pessoas que não conhecem o amor Deus ele pode usar o Espírito Santo e esse despojar todos os dons conforme ele lhe apraz em cada um de nós e esse dom é para ser usado da maneira como Deus quer Deus ele pode dar o dom de cura por exemplo quantas pessoas enfermas nós temos nesse nesse país ou nesse mundo e quantos de nós temos o dom de cura e não levamos adiante não damos frutos Deus está cobrando isso de nós existe uma potencialização dentro do nosso coração através do Espírito Santo que nós não temos ideia nós não imaginamos o poder que Deus deu para nós Marcos Marcos 16 a partir do versículo 15 ele fala isso que o Espírito Santo vai estar conosco para que nós levamos venha levar o Evangelho para os quatro cantos do mundo e através do seu poder nós pisaríamos em serpentes tomaríamos se tivéssemos contato com veneno não iria fazer mal não iríamos ser precipicados pela serpente nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez esse é o poder do Espírito Santo Deus está dizendo eu lhe dei poder o que estamos fazendo com esse poder que Deus nos deu eu creio que todos nós ou grande maioria aqui tem dons espirituais qual o fruto que nós estamos dando eu sou a videira nos cinco vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podereis fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará eu apanho lançam fora e eu queimam isso quer dizer se a gente sair da presença de Deus nós teremos grandes consequências para nossas vidas para chegar na presença de Deus eu creio que nós somos frutos de alguma semente eu creio que alguém orou por nós alguém jejuou por nós alguém plantou a sementinha do evangelho no nosso coração e a gente deixou essa sementinha germinar a gente deixou ela ela crescer e chegamos a um ponto que nós não podemos mais olhar para trás agora é só crescimento é só para frente e nós somos os discípulos que vamos fazer essa tarefa agora somos nós que vamos levar essa semente nós que vamos falar de Jesus nós que vamos falar do evangelho da salvação o santo nome de Jesus tem poder e isso glorifica o pai em todas as obras que nós possamos fazer para ele e nesse texto nós aprendemos que devemos estar conectado a Jesus e ser totalmente independente dele nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos deles verdadeiramente ter fé confiar em tudo que ele vai fazer por nós porque o que ele tem para nós é muito maior do que imaginamos ou pensamos nós precisamos confiar nele nós precisamos deixá-lo trabalhar sabendo que como o texto diz nós somos como ramos os discípulos Jesus a videira como ramos que a igreja nós dependemos um do outro e todos dependem de Jesus na medida que nós vamos dando fruto vai se tornando visível o crescimento espiritual de cada um de nós e nós passamos a parecer mais para Jesus ele começa a dar as tarefas para a gente porque ele confia na gente Jesus ele confia ele está confiando o evangelho nas nossas mãos ele está confiando as missões as missões de salvação nas nossas mãos Jesus ele poderia fazer isso tudo sozinho ele poderia chegar aos quatro cantos do mundo poderia falar do evangelho dele poderia salvar resgatar curar sim Jesus é o todo poderoso mas ele faz isso para que para que nós venhamos a entender que através de uma atitude de fé de fazer a sua obra nós alcançamos a salvação o grande segredo da salvação é estar com Jesus fazendo a sua obra fazendo a vontade dele permanecer com ele não pecar permanecer firme nesse texto no verso 4 5 6 e 7 o verbo estar e permanecer ele é constante são citados várias vezes quer dizer que sempre devemos estar com Cristo através de uma vida reta através de uma vida sem pecados alinhado à vontade do Espírito Santo fazendo a tua obra e levando salvação levando a palavra de salvação por que? todos nós sabemos que esse mundo jaz no maligno o maligno habita nesse mundo e nós temos lutas somos confrontados diariamente com várias situações seja nossos filhos que na escola aconteceu algo que nós não estamos de acordo seja na nossa casa na nossa família até mesmo dentro da igreja o inimigo tenta nos confrontar ele tenta nos passar para trás ele tenta dizer que somos fracos tenta dizer que somos inúteis incapazes de dar frutos isso é uma inverdade se Jesus nos chamou se Jesus nos escolheu é porque ele confia em nós ele sabe que nós podemos levar adiante a sua obra em João 10.10 na primeira parte Jesus ele fala que o ladrão vem para roubar matar e destruir Satanás está aí Satanás está aí fora tentando sugar a nossa fé tentando destruir a nossa família tentando matar a nossa esperança mas nós temos que confiar em Jesus colocar todas as nossas forças e fé nele Satanás ele está falando assim o tempo todo mas você vai entrar em ministério para que? você vai arrumar para sua cabeça você vai para missões como assim você não tem dinheiro você vai se endividar missões não é para você você vai no culto hoje mas não é nem o pastor que você gosta não é seu pastor preferido o que você vai fazer lá? mas Jesus está falando vinde a mim vinde a mim como estás e eu vos transformarei para a gente dar frutos primeiramente o evangelho tem que entrar no nosso coração nós temos que entender o significado da semente e essa semente se tornar rema nas nossas vidas para a gente dar frutos nós temos que começar a viver a palavra de Deus para a gente dar frutos nós temos que tirar um verbo muito falado hoje procrastinar bonito de se falar e feio de se fazer porque maneira de deixar para outro dia adiando ah agora foi colocado um panfleto ensinando como ler a bíblia em um ano eu vou começar primeiro de janeiro eu começo é terrível isso mas é verdade eu tenho que falar do amor de Jesus para aquele irmão mas eu não tenho coragem oh Deus me dá coragem para semana que vem eu falo com ele Deus ele está pedindo para a gente ser ativos agora há um grande avivamento para o nosso país através da nossa igreja esse avivamento chegará ao nível universal todos os países que não conhecem Jesus anseiam por esse momento e nós ainda não entendemos o significado disso nós ainda adiamos os planos de Jesus nas nossas vidas por causa do nosso ego do nosso bem querer do nosso bem estar nós deixamos de ouvir o Espírito Santo nos nossos ouvidos para ouvir uma palpitação qualquer talvez de alguém ou até mesmo de Satanás Jesus ele está falando ei acorda igreja acorda eu estou te chamando eu te escolhi eu te comprei com sangue eu paguei um preço alto eu estou te chamando venha para os meus braços segure as minhas mãos tenha fé eu te ajudarei eu te libertarei eu cuidarei de você eu tirarei e sararei as suas feridas e você será forte como os ramos dessa videira que tem Cristo em seu coração se nós Jesus fala se vocês já estão madura na fé já não podem mais cogitar as coisas do mundo pois quem cogita das trevas não pode verdadeiramente ver a luz de Cristo essa é uma verdade não vive o sobrenatural de Deus não testifica das coisas que Deus faz na sua vida não honra ao Pai vive de migalhas enquanto Jesus ele está chamando para cear com ele na mesa algo sobrenatural Deus tem para a sua vida e para a minha é hora de crescer é hora de ir além focar além é hora de buscar o sobrenatural de Deus como Roséia 6.3 conheçamos e prossegamos em conhecer Deus a palavra de Deus através de um devocional diário Deus já vai se conectando conosco logo de manhã não que nos sonhos ele não esteja mas nos sonhos somos vulneráveis o inimigo ele pode se aproveitar de um momento que nós dormimos para tentar entrar no nosso coração mas é no devocional que nós fechamos as portas para ele e abrimos para o Senhor é ali que a gente autoriza Deus a trabalhar conosco e trabalhar em nós durante todo o dia é ali que o Espírito Santo começa a falar conosco a palavra de Deus ela é viva e Deus ele fala que se nós entendermos isso de que ele é a videira que só ele vivifica só ele tem vida plena abundante aqui na terra só ele tem vida eterna no céu e ele está nos chamando ele quer que nós venhamos a dar esses frutos e o que é dar esses frutos é falar do evangelho é ter atitude conforme o caráter de Cristo esses frutos é fazer a vontade de Deus e permanecer com ele sem pecados sermos obedientes a sua palavra é crescer na fé Jesus diz em João 14 6 eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vai ao pai senão por mim observe que nesse versículo Jesus ele não fala eu sou um caminho ele fala não existe outro caminho ao pai se não for por mim Jesus ele está falando ou você vem comigo e chega ao pai ou você não vai a lugar nenhum nós não podemos enganar a nós mesmos achando o que nós podemos fazer coisas que não agrada a Jesus que não agrada a Deus que depois é só pedir perdão e ele perdoa amém ele perdoa se vier de um coração contrito e quebrantado com certeza ele perdoa mas nós vamos correr esse risco quando eu era mais novo quando as pessoas falavam assim pra mim você tem que aceitar Jesus você tem que buscar Jesus você tem que viver Jesus eu falava puxa mas eu sou tão jovem ainda eu só tenho 18 19 ou 20 anos tenho tanto pra viver quando estiver mais velhinho lá eu eu busco Jesus eu me encontro com ele eu me conserto com ele quantos jovens quantos jovens morrem sem conhecer Jesus quantos jovens teve a oportunidade de clamar pela salvação e não o fez não teve oportunidade de chegar a uma idade como eu me referi por isso a importância de a gente estar falando de Jesus por isso o dever de estar dando frutos por isso que o Espírito Santo nos mandou os dons espirituais por isso que Jesus pede filho venha a mim e através de mim você será grande coisa você será grande homem você será uma árvore frutífera Jesus e João 5 51 ele diz eu sou o pão vivo que desceu do céu quem dele comer viverá eternamente Jesus ele faz uma referência aqui a carne dele a quem reconhecer realmente que ele derramou seu sangue por nós que ele sofreu por nós naquela cruz que ele nos salvou e nos resgatou ali aquele que tiver esse entendimento e comer diariamente desse pão palavra de salvação esse terá vida eterna nossa vida não pode se basear só em momentos nossa vida tem que se basear em fundamentos e esse fundamento é a cruz de Cristo é nosso alvo não olhar para a direita e nem para a esquerda quando se trata de salvação só tem um caminho Jesus aleluia aleluia que todos nós possamos profetizar na nossa vida né que todos nós possamos falar para nós mesmo que eu quero dar frutos eu quero permanecer em Jesus eu quero estar com Cristo eu quero ir para onde ele me levar eu quero fazer a tua vontade eu quero ser alma viva e através da minha alma vivificar aqueles que estão mortos aí fora existe um mundo de trevas um mundo que não pode ver a luz a não ser que nós como discípulos de Cristo nos revestimos a sua armadura e enfrentamos o maligno enfrentamos o mal Jesus ele tem falado comigo sobre essa palavra mas não para que a gente se assuste mas na verdade é para se assustar mesmo Jesus está voltando os dias estão se encurtando quem tem acompanhado as notícias do dia a dia sabe que tudo que está na Bíblia que Jesus disse que ia acontecer antes da sua vinda está acontecendo tudo que Jesus falou está aí batendo a nossa porta está acontecendo mas precisa uma coisa acontecer para que Jesus volte e nós estamos retardando a sua vinda porque nós não estamos cumprindo aquilo que ele está nos pedindo quantos de nós está deixando de falar de Jesus dentro do nosso quintal para nossa família para nossa cidade pessoas que passam por nós em situações deprimíveis ou de tristeza ou de angústia e nós deixamos ela passar e não falamos de Jesus o maior projeto que Jesus tem através da nossa vida é levar a palavra de salvação nesse texto ele fala que nós já estamos limpos nós estamos recebendo palavras nós estamos vivendo em santidade com o Senhor cada dia transformados cada dia vivificados mas procrastinar procrastinar amanhã eu começo o ano que vem eu eu faço não é o que Jesus quer vamos continuar no versículo 9 ao 16 João 15 9 ao 16 como o Pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é esse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua própria vida em favor aos seus amigos vós sois meus amigos se fazeis o que vos mandos já não vos chamo servo porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamados amigos porque tudo quando ouvido meu Pai vos tenho dado a conhecer não foste vós que me escolhesse a mim pelo contrário eu vos escolhís a vós outros e vós designei para que veias e deis frutos e o vosso fruto permanecerá a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome ele vos conceda até o 16 no 17 ele fala eu vos mando que vos ameis uns aos outros aqui Jesus ele está sendo específico e falando que o amor dele tem que ser levado a sério o amor dele tem que ser entendido nós temos que ter muito temor muito temor em fazer a obra de Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito porque não será cobrado isso esse texto ele fala aquele que não estiver de acordo com o que Deus quer ele vai podar essa poda ela vai acabar nos ajudando para um crescimento espiritual mas ela pode ser dolorida eu creio que ninguém aqui quer ser podado eu creio que todos aqui vamos tomar posse e começar a entender que devemos dar frutos Jesus ele nos capacita porque ele nos escolheu ele nos chamou ele nos amou primeiro nós somos um povo eleito e escolhido por ele para sua boa obra no versículo 26 e 27 Jesus diz quando porém vier o consolador que eu vos enviarei da parte do pai o espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis pois estar comigo desde do princípio qual o fruto que nós estamos dando o que nós podemos falar a respeito de nós mesmos para Jesus misericórdia senhor Jesus está nos dando uma missão o mundo está à beira de um cataclisma o mundo está à beira de uma guerra muito maior do que nós estamos vendo o mundo está à beira da fome da peste e não está entendendo que é só clamar ao pai não está entendendo que é só chamar Jesus eis-me aqui eis que quero viver contigo eis que quero sentar a tua mesa eis que quero permanecer com o senhor irmãos nós precisamos acordar eu gostaria de estar pedindo para o ministério de louvor está subindo e gostaria de ler Gálatas 5 22 e 23 mas o fruto do espírito é o amor alegria paz longaminidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei glória a Deus que em nome de Jesus todos nós possamos nos curvar a ele que em nome de Jesus nós recebamos uma porção ainda maior do fruto do espírito ao qual ele tem para nós mais ainda que em nome de Jesus ele venha tirar as cegueiras dos nossos olhos que em nome de Jesus nós possamos entender compreender e dar frutos para sua honra e glória e glória a Deus